Era pra você ter avisado Que não queria mais Tava tudo acabado Ponto final e tudo bem Ninguém machuca, né? Ninguém Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar Ergulhou no perigo Deixando um coração partido Planos e sonhos destruídos Isso não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra Pode lavar pra pagar a marca de batom da sua roupa Com um álcool, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais a sua consciência da suja Pode pegar esfregar pra tirar o perfume da outra Pode lavar pra pagar a marca de batom da sua roupa Com um álcool, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais a sua consciência da sua consciência da suja Quando a consciência tá suja não tem jeito não, gente Você, meu amigo, tá ouvindo essa canção nesse momento Você já passou por isso É hora de sofrer, meu companheiro Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar Ergulhou no perigo Deixando um coração partindo Planos e sonhos destruídos Isso não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra Pode enxaguar pra pagar a marca de batom da sua roupa Com um álcool, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais a sua consciência da suja Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra O batom da sua boca Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra Pode lavar pra pagar a marca de batom da sua roupa Com um álcool, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais a sua consciência da suja Da suja Da suja Você pode limpar tudo mais a sua consciência da suja Pra suja Pra suja